No combate ao mosquito Aedes aegypti, o trabalho dos agentes é fundamental e os municípios vão poder aumentar o número de profissionais. Vocês vão jogar um inseticida em todas as salas, na área dos vão-viver. Nada de aula nesta escola em Osasco, na Grande São Paulo, foi dia de eliminar o Aedes aegypti. Os agentes de combate às endemias trabalham também para orientar a população sobre sintomas, riscos e agentes transmissores de doenças. Foi a vez de a Marli receber a visita dos profissionais. Interessantíssimo o trabalho dos agentes. É uma pena que muitas vezes os agentes passam nas residências e as pessoas não estão em casa. Porque deixa, talvez, de encontrar um fogo. E às vezes está do lado da gente e nós não sabemos. Só em Osasco, o trabalho dos agentes ajudou a mudar o quadro da doença. O número de casos já diminuiu 72% desde 2014. O número, ao longo do ano, tem mostrado que essa equipe está se dedicando, trabalhando da melhor maneira possível dentro do município. O número de casos de dengue tem caído. E o Ministério da Saúde alterou os critérios para a contratação desses profissionais, que atuam principalmente no combate à dengue. Isso deve aumentar em 44% o número de agentes nas ruas do país. É que agora as prefeituras podem contratar mais agentes com o auxílio da Assistência Financeira Complementar, AFC, repassada pelo Ministério da Saúde aos municípios. O número de profissionais vai passar de 62 mil para 89 mil. A meta é que os agentes façam a vistoria de 800 imóveis todo mês. Para cada 5 mil habitantes, o município deve contar com pelo menos dois agentes. Entre 5 mil e 10 mil habitantes, três. De 10 a 20 mil habitantes, quatro. E a partir de 20 mil, cada município deve garantir cinco agentes trabalhando. Um incremento de 27 mil e 500 pessoas como força de trabalho, atuando diretamente na área. Importante ressaltar também que esses agentes deverão estar no campo, casa a casa e ter vínculo direto com a administração municipal. Outro ponto é a inserção de um coordenador de equipe para cada 10 agentes nos municípios. Então, os municípios de maior porte, as capitais, terão um coordenador para cada 10 agentes contratados. Isso impactará diretamente no intuito que temos em diminuir o índice de infestação predial contra a Aedes aegypti. E quase 35 milhões de imóveis foram visitados em março. De acordo com o Ministério da Saúde, em 3% dos domicílios e prédios públicos foram encontrados focos do mosquito. Os estados que registraram o maior número de visitas foram Tocantins e Piauí. Tocantins e Piauí Tocantins e Piauí